Como que tu vence a incerteza no momento de investir na Bolsa de Valores? Só quando tu tiver adepto a um método. Um só. Não importa se é o método errado. Não importa. Talvez seja o método errado que tu esteja usando hoje. Mas tu vai ter pelo menos um caminho. E no momento que tem um caminho, tem uma rota, aí tu tem certeza, mesmo dentro de um ambiente de incerteza. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Eu fui lá e investi. E eu não sei se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo com aquela ação. Mas se eu estou seguindo um método, eu tenho uma rota. No momento que eu tenho uma rota, um caminho, uma trajetória, o que acontece? Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Se eu tenho um método, eu tenho isso. Eu sei que se a ação cair, eu vou fazer tal coisa. Se a ação subir, eu vou fazer tal coisa. Eu sei como que eu analiso uma ação para investir o meu dinheiro. Eu tenho um processo, eu tenho um método, eu tenho um caminho, eu tenho uma rota. Eu sei como que eu analiso uma ação para eu descobrir se eu devo vender ela ou não. Faz sentido? Então, eu tenho certezas dentro desse caminho que, por natureza, é incerto. Então, poxa, como que eu vou ter certeza qual ação vai se valorizar da bolsa? Não sei. Não tem como ter certeza. É impossível. Mas, onde que eu posso garantir certeza? Eu posso garantir certeza na forma como eu analiso as ações que eu vou investir? Eu posso ter certeza no método que eu uso para justamente eu olhar. A ação subiu tanto por cento. Eu devo vender? Devo comprar mais? Ou não devo fazer nada? A ação caiu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender uma parte? Se eu tenho um método, se eu sigo um método, eu tenho uma rota. Eu tenho um caminho. E no momento que eu tenho um caminho, eu tenho certeza mesmo dentro da incerteza. Faz sentido para ti?